A produção esperada para este ano supera o antigo recorde estadual, que foi de 10,4 milhões de toneladas em 2009. O aumento esperado da safra mineira deste ano também supera a média do crescimento nacional, que segundo a Conab, será de 0,1%. Os maiores destaques da safra 2011 serão a soja e o algodão. No caso da soja, o crescimento pode chegar a 6,8%, superando a produção de 13,1 milhões de toneladas. Já o algodão, o crescimento esperado é de 73,3%.